Ó o Marcinho aqui ó, engatado com mais uma Chama E as marinhas tá aí guardando pra de noite O Eli Borges veio aqui, catou, põe um pouquinho de massa Massa do Serginho Periquito Filma aí pra mim, filma aí também Que ela tá acostumada a comer Nossa, é boa hein galera, é boa, essa aqui é boa hein Mas boa é tudo essa Ó o Dubri, ó o Dubri Ah, esse é muito humor de fome também né Eli Vai pra ver É que não tem paciência Faz quanto tempo que você sentou ele? Faz 5 minutos 5 minutos De noite eu vou macetar viu Pega o Guanabara e vem, se eu não for trabalhar eu vou estar aqui também Só Bocu Só Bocu Pode falar ali, como é que é mesmo? Só Bocu, lá o Vardão, um abraço meu querido É nóis que é nóis Vai daí que não é mais daqui e não tem o que fazer com nóis O importante é nós meter peixe pra esses pescadores aí E trazer os pesqueiros bons Que basta no João da Boa Vista Toda amizade, se Deus quiser, vai dar tudo certo pra nós e pra vocês aí Vardão Bora mexer o doce De vez em quando você vai ficar até eu falando, é só Bocuda, mas é É nóis mesmo É, mas não começa com tanta Bocuda também não, viu Abraço a todos os pesqueiros da nossa região aí, ó Só João e região aqui, ó, trazendo os melhores pesqueiros da diária aqui, ó Aqui o foco nosso é mais futuro de tilapia, então bora mexer o doce Ó, lembrando, final de semana, aquela promoção lá, hein Quem marcar e compartilhar o amigo aí, ó É, 24 horas, 60 reais, né Duas de ar e numa só Mas isso daí é só bambu amarelo, viu Só? Só O nóis não tá em boca, não Olha lá o dublê Olha o dublê, gente Olha o dublê Ó, só o dublê Socorro Olha aí o dublêzinho, gente Esqueiro, bambu amarelo Aqui não, jacaré Isso daí que é uma chamadinha ao vivo? É Vai lá, rapaz, não vem não Meu Deus Ó, gente, eu tô com dois celulares filmando, você tá maluco É, dois celulares Ó, ó É, dois celulares E dublê, ué Três é o quê? Não, três é também, não É tripe Nossa Ó o bambu amarelo, que luxura Olha, rapaz, não vem fácil não Ah, belezura, hein Agora é meio-dia e dez, dia primeiro Só as moreninhas na água, hein Só as morena na água Sabadão, no dia dez Uma tonelada Uma tonelada, hein Escultura São Luís Bora mexer o doce, ó Aí não é pra tá mexendo, não Que esse daí eu tô deixando pra noturno, velho Chamar o povão Não tem o que fazer